Bom pessoal, começando aqui o bate-papo com o Rodrigo, nosso capitão, nosso fixo. Queria que você começasse falando sobre a temporada. O time chegando na final da Paulista, brigando pela liderança da Liga Nacional. O que dá para avaliar atualmente? Fala galera, é um prazer estar falando aqui com vocês. Nosso time é montado para chegar a todas as competições possíveis. A gente lutou muito bem na Liga Nacional quanto no Paulista para a gente conseguir trazer as decisões para dentro de casa. E chegamos na final do Paulista. E agora a gente está nessa luta para terminar em primeiro ou em segundo lugar na Liga Nacional. E quem sabe a gente consiga o nosso objetivo que é ser primeiro. Queria que você também falasse um pouco quantas ligas você já jogou, quantas você venceu. Eu estou na Liga Nacional desde 2007. É a minha décima Liga. Fiz desde 2007 para o Carlos Barbosa. Depois eu vim para o Brasil Kirin. E agora a gente está com a Magnes aqui em Sorocaba. É a minha mesma cidade. Trocou o nosso patrocinador Master. E tenho duas ligas nacionais, duas finais. E eu estou desde 2008. Pelo menos na semifinal da Liga aí. Nessa luta que é a maior competição do mundo. A gente estava relembrando esses dias. As duas finais que você venceu. Em 2009 com o Carlos Barbosa contra o Jaraguá. E em 2014 já por Sorocaba contra a Inteli. Queria que você relembrasse esse de 2009. Como a gente foi lá em Jaraguá. A dificuldade de jogar naquele ginásio voltado. Em 2009 foi um título muito expressivo para Carlos Barbosa. A Jaraguá no Sul na época mal. Vinha numa hegemonia muito grande. E os dois tinham. Estavam tricampeões da Liga. Ia ser o primeiro tetra. A gente fez um grande jogo em casa. Para mais de 8 mil pessoas em Carlos Barbosa. Conseguimos a vitória. E depois lá em Jaraguá. Ginásio lotado. Uma grande luta. Uma grande batalha. A gente pegou. E perdeu no tempo normal. Faltando 40 segundos. A gente perdeu o jogo. E depois na prorrogação. Com uma pressão imensa. A gente conseguiu fazer 2 a 0. E sair curtindo o dedo de Jaraguá. Sendo o primeiro tetra campeão. Depois no primeiro ano de Sorocaba. Com a Brasil Quirim. Acho que foi um dos projetos mais audaciosos. Que eu tive oportunidade de participar. Logo no primeiro ano. Chegamos numa final. Conseguimos no primeiro jogo também. Fazer um grande resultado. No segundo perdemos. Acho que de 5 a 2. No tempo normal. Na prorrogação. Nosso time perdendo de 3 a 1. 2 a 0. 3 a 1. A gente conseguiu uma virada heróica lá. E conseguiu um dos títulos mais emocionantes aí. Na minha vida. Foi aquele título. Contra a Orlândia. Que também estava vindo de dois títulos da liga. E a gente conseguiu quebrar essa hegemonia. Uma pergunta da Kemeli. Tem se vontade de jogar aqui em Carlos Barbosa? É. Passei 7 anos lá em Carlos Barbosa. Tenho um carinho enorme pela cidade. Fiz grandes amigos lá. Clóvis Tramontina. Paludo. E... São... O top aí. São as pessoas que são apaixonadas pelo... Pelo esporte. Eu tenho um grande carinho pela cidade. Gente... Eu sei que saí pela porta da frente. Sempre que eu fui pra lá fui bem recepcionado. A torcida de Carlos Barbosa também. É... Tem um carinho enorme por mim. Assim como eu por eles. Tem até uma foto na minha casa lá. Que é aquele... Do título mundial. No qual eu subi em cima da... Da trave comemorando aquele título emocionante em 2012. A gente ganhou do intervio mundial de clubes em Carlos Barbosa. Foi uma das maiores festas já feitas na cidade. Legal. E... Eu queria também que você falasse sobre... Aproveitando. Pra falar sobre essa sua... É... Volta à Seleção Brasileira. É... Nessa reestruturação que tá acontecendo. Queria que você falasse sobre suas ambições com a camisa da Seleção Brasileira. É... Eu... Depois do mundial eu fiz dois amistosos. E trocou a comissão técnica. Não fui convocado. É... Continuei trabalhando no meu clube. Esperando a oportunidade novamente. Aí... Trocou a comissão técnica. A Seleção se reestruturou. E agora eu tô voltando pra esses dois amistosos contra o Uruguai. Eu penso que tem mais uma... Um ciclo aí na Seleção. De mais um mundial. Vou lutar por isso. Vou trabalhar firme pra... Pra colocar essa fuga atrás da orelha do treinador. Da comissão técnica. Pra que eu possa lutar por essa vaga. Sei que tem grandes jogadores. Mas... Eu acho que... Vinte e dois mundiais. É... 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 Quem sabe eu possa ser lembrado aí nas próximas convocações também. Pra ajudar a Seleção Brasileira. O Matheus perguntando aquilo que você achou do público lá em São Carlos. Nessa partida que a gente fez contra o Foz. É... A gente ficou feliz, cara. Foi muito legal. São Carlos tem um ginásio muito bom pra prática do futsal. Uma cidade apaixonada pelo esporte. O interior de São Paulo tem grandes cidades. Eu passei por Santa Fé. Passei por Araçatuba. Tem Rio Preto. Tem Bauru. Tem grandes cidades que tem grandes ginásios e... E... Não são... Não tem jogo. Não tem... Não tem um evento como foi lá em São Carlos. Então... O carinho de São Carlos foi enorme pro nosso time. Nos apoiou. Nos empurrou pra uma grande vitória. Só temos aqui a agradecer a cidade e o público que tava lá. A Luciana ali, salgado no Sergipe, perguntando aqui. Se você falasse, qual o gol que você acha mais bonito na sua carreira? Ah... Eu brinco com o pessoal aqui que o gol mais bonito é quando a bola entra. Mas eu tenho um gol contra a Argentina. Que eu fiz num Grand Prix em Maringá. Que eu peguei um sem pulo. Quase uns 15 metros e descantei uma cavada. Até já publiquei nas minhas redes sociais aí. Depois hoje eu vou postar de novo. Acho que foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. O pessoal aqui perguntando. O Maurinho perguntando na final da Liga Paulista. É... Tem preferência sobre adversário ou nessa fase não dá pra escolher? Não. Nessa fase não dá pra escolher. A ABB tem uma tradição muito grande no estado de São Paulo. Ela sempre tá aí brigando com os grandes. Tem grandes jogadoras lá. O Bigão é um excelente fixo. Tem o Bajé que não é idade, mas com a experiência que ele tem. Tem o Martim. Então tem uma molecada também muito boa. Henrique passou aqui conosco. Então... E o Corinthians dispensa comentários. O Vandria Carioca, Leandro Caires, Guita. Então a gente... Graças a Deus nós estamos na final. Hoje a gente vai ficar ali assistindo eles, estudando. Pra ver o que a gente pode melhorar. Pra fazer uma grande final. Então quem vir a gente sabe que vai ser uma batalha muito grande pra conseguir o título. Legal. Fernando Farias pedindo um conselho pra molecada da base. Que sonham de chegar na seleção brasileira. A gente jogar num grande clube. Ah... Você não pode... A base principalmente, você não pode abandonar os estudos. Acho que é muito importante isso. Um atleta inteligente, ele vai conseguir ver espaço na quadra que... Um atleta que não se concentra nisso. É... A Luda é árdua. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Passei por alguns tropeços aí. Desânimo às vezes bate. Mas... Seu sonho, seu objetivo tem que chegar. Então é você focar no que você quer. Trabalhar muito. Vai... Muitas portas vão fechar. E outras vão se abrir. Então você não pode desanimar. E acreditar naquilo que você quer na vida. Acho que não só pro futsal, mas em todas as profissões. Você fazer o que você ama. Acordar e poder fazer o que você ama é muito gratificante. Legal. Então fala um pouco como... Como foi sua carreira, o início da sua carreira. Você... Quem não sabe, você trabalhava no escritório e jogava bola de madrugada. Como que foi esse início de carreira até chegar no Carlos Barbosa? É... Até chegar no Carlos Barbosa foi em alguns pulos bem altos. Até 20 anos eu trabalhava no escritório de contabilidade. E depois eu fui pra Aracatuba. Eu treinava no pulo do gato. Hoje em Campinas. Hoje o time já tem uma condição melhor. Já paga os meninos que jogam. Na minha época eu vendia rifo pra jogar. A gente treinava de madrugada pra jogar o Paulista, né? E aí eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista Série Ouro. Perdi pro Renatinho ainda na UIMPRO. Grande jogador também. Era um pivô. Depois ele acabou indo pra Ubra. E aí eu fui pra Aracatuba. Tive a oportunidade de Aracatuba. Lá eu fiquei seis meses. A gente não recebeu três meses. Foi árduo. Até o leque tá hoje na seleção. Tava comigo nessa. A gente começou junto lá. Depois eu fui pra Santa Fe do Sul. Fiquei dois anos e meio. O Campeonato do Interior era muito forte. Era uma rivalidade muito grande com Orlândia. Na época. Tinha Luiz Antônio. O estado de São Paulo. O interior era muito forte, né? E a gente perdeu uma final de estadual com Banespa. Na qual depois eu fui pra... Eu lembro que o Rude Vieira, falecido Rude Vieira, me chamou. Pra fazer parte do plantel de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa tinha acabado de ser campeão da Liga em 2006. E foi uma das maiores ligações que eu já tive na minha vida. Fui receber a ligação do Rudi. Dizendo que queria me contratar. Não perguntei de salário. Não perguntei de nada. Falei, Carlos Barbosa é uma grande tradição no esporte. Eu fui embora atrás do meu sonho. Primeiro ano foi difícil. A gente... O time não se encaixou. A gente perdeu muito. Mas eu consegui ficar. Aí 2008, a gente campeão gaúcho. 2009 a gente foi campeão da Gaúcho também. Da Taça Brasil da Liga. E dali em diante eu descontei. Consegui chegar à seleção brasileira em 2011. E no final de 2013 o Falcão me chamou para esse projeto aqui em Sorocaba. E achei que era a hora de eu sair de Carlos Barbosa. Procurar novos ares. E a gente está aí nesse projeto já faz 4 anos. Junto com você né Gui? Sim, desde o começo. Tem o pessoal aqui de Erechim. Esquerda de Erechim perguntando. Você acha que a seleção chega favorita para o Mundial? O esquerdo era um jogador. Toca cavaco como ninguém. Me deu muito trabalho da Erechim nos clássicos que a gente tinha. Mandar um beijão para ele. Sim, acho que a seleção brasileira. Todas as competições que ela entra. Independente do momento que ela vive fora e administrativo. Ela entra como frango favorito. Até porque tem uma grande matéria prima. A gente sabe das nossas obrigações. O Mundial passado foi sofrido a gente ser eliminado. Foi uma das maiores tristezas da minha vida. Porque eu particularmente achava que estava vindo fazer um bom Mundial. Mas acontece. Serviu para reestruturar. Vamos ver agora. Mas todas as competições eu acho que sim. Esquerda. Acho que a seleção brasileira entra e tem que entrar como frango favorito. O Everton aqui perguntando. Você acha que o time de Sorocaba de hoje venceria o de 2014? É difícil. É difícil. Mas o que dá para... O que dá para... É assim. 2014 foi um ano atípico. Porque o nosso time não jogou em Sorocaba. O nosso time jogava em Paulina. A gente não tinha aquele... A Paulina nos abraçou. Mas não tinha aquela nossa torcida. Aquele nosso público. Foi uma grande... O time encaixou de uma tal maneira. A treinadora era o Vander. Ele soube escolher bem os quartetos. Estava bem encaixadinho. Depois no meio da competição chegou o Folinha. A sua estrela maior. Para nos ajudar. Falcão vivendo um grande momento. Thiago um grande momento. E esse ano também o nosso time. Essa molecada que chegou do Corinthians aí. Chegou muito forte. Leandro Lino. Marcelo. Arthur. Edgar. Rocha. Aí a gente... Meio culé. Negulé. Barta jogador também. Agora a chegada do Neto. Chegada do Éder. Então... Ia ser um grande jogo isso daí. São momentos. A gente foi feliz naquele ano. Ganhou o Paulista. Ganhou a Liga. No outro ano a gente ganhou o Libertadores. No ano passado também tinha um grande elenco. Foi campeão mundial. Então... São momentos que... Que a gente deixa marcado. Todos vão estar na parede de casa lá. Como eu costumo brincar com eles aí. Quando acabar o gol. Legal. Felipe Emanuel. Falando que... A gente considera o melhor efeito do Brasil. Junto ao lado do... Do Leco. Do Geneville. E tá perguntando aqui. Sobre a reformulação. Você já falou. E tá perguntando como é ser treinado pelo Ferretti. Ah... Uma... O Ferretti é uma lenda do esporte. É... Um grande treinador. Eu sempre quis trabalhar com ele. É... Trabalhei um pouquinho aqui no Brasil. Eu queria ir com o PC. Agora com o Ferretti. Trabalhei com o Paulo Mussalem. Trabalhei com o Sanduva. Trabalhei com o Jarico. Então... Na seleção brasileira eu trabalhei com o Ney Pereira. Trabalhei com o Pipoca. Trabalhei com o Vander. Então... Tem bastante gente aí que me ensinou muito. É... É... Um dos melhores. Eu tô tendo o prazer de aprender com ele a cada dia. Tô me... Tô me... Tô me readaptando. Tô mudando o meu estilo de jogo. Justamente porque ele tá fazendo com que eu faça isso. E com certeza aí... Pra mim aí... Graças a Deus. Trabalhei com grandes treinadores. É... Eu tô perguntando aqui. Mais uma. Sonha com a Europa? É... Tive algumas oportunidades de sair, mas... Por aqui. Conhece? Esse é o Nego G. É esse aí. Já me ajudou. Esse título de Carlos Barbosa que a gente falou. Ele foi um dos caras fundamentais aí. Ele fez gol nas finais. É... Tava... Vive um grande momento. O G é um baita pivô. O G é que tá em Joinville agora. Mandar um beijão pra ele. Pra família dele. A gente fez um... Uma... Amizade boa. A seleção. A gente brinca junto. A gente briga na quadra agora contra. Mas é sempre um prazer. Sorocaba é favorito. Joinville é favorito. Corinthians é favorito. Todo mundo que tá passando aí é favorito agora. Carlos Barbosa. Pessoal do Paraná. O Marreco. Foz. Então... Eu acho que tem grandes equipes aí. A liga tá... Tá bem equilibrada. Legal. Tem aqui ó... Perguntando. O Jonathan Gomes. Perguntando se você acha que o Magnus hoje é o melhor time do mundo. Junto com o Inter e Barcelona. Mas além disso dá pra comparar os elencos. A qualidade dos elencos que tem na Europa com no Brasil. Então... Com tantos favoritos que você citou lá. É assim. Eu acho que a liga espanhola era uma liga mais organizada que a nossa. Isso aí a gente tem que deixar bem claro. A gente vê... A organização deles é muito boa. Mas eu acho que os melhores atletas e times estão aqui no Brasil. Lá você... Toda vez que começa o campeonato espanhol. Você pensa em três possíveis campeões. O Inter, o Barcelona e o Alpozo. Aqui no Brasil estão classificando 16. E vai começar um mata-mata que você não sabe o que vai acontecer. A gente lutou, lutou, lutou pra decidir em casa. Mas a vantagem é mínima, né? Porque a gente vai numa quadra que pode ser Concordia. Pode ser Unissu. Pode ser Marreco. Você pode perder o primeiro jogo e é complicadíssimo. O Erechim também. Com a sua força que tem dentro de casa. Então, assim, eu acho que a melhor liga é a nacional. Nosso time é um grande time. Assim como a nossa liga. A chegada do Eder e do Neto deixou nosso time mais forte ainda. Principalmente com a experiência. Mas a gente sabe que tem muito pra correr ainda pra levantar esse título da liga. Legal. Como moramos na época. Como tinha Ubra. Como tinha Horizontina. Esses times aí que acabaram deixando um pouquinho o nosso esporte mais fraco. E sobre as oitavas de final da liga agora. A gente vai ter a última rodada. Já dá pra prever algum time avançando? Tem como prever um confronto de quartas de final mais pra frente? É. A liga agora não conta mais a pontuação, né? Ela parou e já praticamente os confrontos já são casados, né? Então a gente espera ficar em primeiro e em segundo. A gente sabe ali que tem uma... Guarapuava vem com tudo na última rodada aí. Porque ela ainda sonha com a... Com isso que eu tô falando. A liga, por mais que tenha só 17 times, tem 16 tentando classificar com uma vaga. E Guarapuava vem com tudo pra conseguir a vaga. A gente tem que ficar esperto. A gente tem que fazer o nosso dever de casa pra tentar ficar em primeiro. Pelo nossos cálculos ali. Tá entrando em Sul, Concórdia, a própria Guarapuava. Então a gente tá esperando aí. Mas sabe que não vai ser fácil. É uma outra competição. O primeiro jogo é muito importante. Começa uma outra liga. Eu acho que agora que o bicho pega pros times grandes, os times grandes tem que se organizar. Porque eu brinco com eles até esse momento. E nesse momento que a gente não pode mais falhar. Queria que você também falasse sobre um pouco da sua carreira, voltando àquele assunto. Sobre os seus prêmios individuais. São diversos anos, desde que a gente tá aqui em Sorocaba, sendo eleito o melhor fixo, o melhor jogador do campeonato da liga nacional. Artilheiro, diversas vezes. Esse ano você já fez 45 gols na temporada em 40 jogos. É uma média maior que um gol por jogo. Esses prêmios individuais, o que significa na sua carreira? É, assim, eu sou um cara que gosta de números e o Gui aqui, nosso assessor, ajuda a nós muito com isso daí. Ele tá sempre marcando, falando, mostrando pra nós. Eu também fiz muitos gols em Carlos Barbosa. Foi artilheiro. Primeira vez que eu fui artilheiro, um back, um fixo foi artilheiro da liga fui eu em 2012 em Carlos Barbosa. Depois eu vim pra cá, fui artilheiro do Paulista, fui artilheiro da liga no passado do Paulista também. Então, eu fico feliz. É a minha característica de finalização. Treino nisso muito. Sei das dificuldades que é pra ter uma oportunidade. Principalmente o bola parada, hoje os goleiros são especialistas. O Luan, nosso goleiro aí, pegando pênalti adoidado. Difícil fazer gol nele. A falta aberta hoje é mais difícil ainda. Então, eu fico feliz dos prêmios individuais. Eu costumo dizer que os prêmios individuais acabam acontecendo quando o seu time chega. O seu time tem que estar na final pra você ser lembrado e, consequentemente, alguém vai aparecer. E o nosso time tem grandes jogadores e, no momento certo, a gente sabe que pode contar com eles e, quem sabe, eu possa fazer mais gols e ajudar o time a ser campeão. A gente sabe que ainda falta muito ainda. O futsal permite que o jogador jogue muito mais tempo do que no futebol de campo. o que você pensa pro fim da sua carreira, pra depois que você encerrar sua carreira? Ah, eu não parei pra pensar ainda assim. Eu tento focar no momento. Acho que eu tô com 33 anos. Eu tenho mais uns 4 anos e 5 em alto rendimento. Até quando eu senti que o meu corpo aguenta, graças a Deus eu nunca tive uma lesão grave. Nunca tive estiramento, essas coisas, joelho. A única lesão que eu tive foi quebrei o quinto metro atrás, do esquerdo e do direito. E do pé, né, em 40 dias eu tava de volta. Mas, graças a Deus isso aí ajuda também a ter uma vida um pouquinho maior no esporte. Eu pretendo estar no meio. Não sei se eu tenho perfil pra treinador. Acho que pra treinador não tenho muito perfil, não. Trajeito de eu cobrar. Sou um cara extremamente competitivo. Quem tá fora, às vezes, me vê de uma maneira diferente do que o dia a dia. Que eu gosto de brincar com o pessoal, cobrar a molecada. Mas, eu acho que o futsal tá aí. Eu acho que grandes nomes tem que estar no meio do esporte pra tentar salvar nosso esporte. O Xuxa mandando um abraço. Perguntando qual a sensação de voltar à Seleção Brasileira. Voltando com o Xuxa. É, o Xuxa tá voltando também. O Xuxa também fez um grande Mundial. O Xuxa foi campeão aqui em Sorocaba, né? Com nós. Fez um baita. Os dois anos que ele teve aqui foram grandes anos dele. Voou baixo. Conseguiu a vaga merecida pro Mundial. Campeão da Liga. Foi campeão da Liga com nós, né, Xuxa? De cá tinha ganhado nenhum título o Xuxa com nós. A gente deu o título pra ele. Mas ele nos ajudou demais. Viver um grande momento na terra dele. E eu acho que é legal. Acho que a gente voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre um orgulho. A gente sabe que Seleção Brasileira envolve muita coisa. A gente tem que trabalhar. E quem não tá convocado, como eu não fui na Copa América, eu assisti todos os jogos e torci com a Seleção Brasileira. Acho que a gente tem que colocar um pouquinho o egoísmo de lado e torcer com a nossa camisa. A Seleção Brasileira indo bem com os títulos, que nem o pessoal foi lá na Copa América e a Argentina lá dentro. Isso aí engrandece, os patrocinadores votam e quem sabe aí a nossa administração da Seleção consiga colocar o treino nos treinos aí e arrumar a casa. Falando de Seleção Brasileira, você acha que o caminho que a Seleção Brasileira vai percorrer até o Mundial dá pra prever que essa reestruturação vai fazer voltar a ser grande, a ser o adversário. Sempre vai ser temida a Seleção Brasileira, mas vai ser voltar aquele seu favorito que vai passear na Copa do Mundo com muito esforço, claro. A Seleção Brasileira ainda é temida, o respeito vem. Quando o pessoal vai jogar contra a camisa da Seleção, por mais que a administrativa não corre bem, sabe que ali vai ter uma pedreira pela frente. Então a camisa da Seleção tem um valor, ela tem uma grandeza. Estava lá jogada, como costumo brigar, a camisa da Seleção pegaram e jogaram no canto da sala e deixaram lá, mas ela está lá brilhando. Uma hora alguém levanta ela e coloca no lugar certo. E a gente espera que esse seja o momento. Muitas pessoas falam de estrutura, de não sei o que, a Seleção Brasileira precisa de uma organização. Tem um monte de ginásio aí no Brasil que é elefante branco pra Seleção parar lá e treinar. Tem um monte de prefeitura querendo levar a Seleção pra fazer um grande evento. Então, estrutura que eu falo é trabalho. A gente fala, pô, precisa de centro de treinamento. A Seleção tem um monte de lugar aí, tem um monte de cidade. Sorocaba tem um ginásio maravilhoso, um monte de hotel aqui. O Corinthians também, o Foz também. O Marreco ajudou a nós fazer a preparação para o Mundial também, uma estrutura sensacional. O que falta é organização administrativa, de verba, de dinheiro. Resgatar o que fizeram de errado no passado. Zerar com todos os atletas as dívidas. Essas coisas que faltam para as coisas encaminharem. Parece que encontrou um caminho. Agora, os patrocinadores voltando. A Seleção Brasileira mostrou os novos patrocinadores. A I9, a Magnus já tá aí. Tem outras coisas engatilhadas. Pênalti vem com tudo. Eu acho que vale o momento a gente falar o nome das marcas também. Porque são essas marcas que vivem em futsal. A gente fala aí muito na televisão. Ah, Sorocaba. Mas Sorocaba a prefeitura ajuda, mas quem ajuda é o Magnus. Quem faz as coisas. As grandes empresas do nosso time tem um retorno. Se você for no marketing do nosso patrocinador Master, ele vai te mostrar o retorno que o nosso time dá. Vai mostrar o Corinthians também tem o seu retorno. Você acha que a Cressol, que hoje tá lá numa régua, não tem um retorno também para investir? Tem o Tramontina. Quantos anos está aí? Então, falta um pouquinho mais de carinho com esses patrocinadores. E mostrar. Acho que o futsal é um grande mercado. O futsal tem tudo aí para estourar. O investimento não é como se fosse um investimento de campo. Um time aí para ser campeão da liga não precisa de dois dígitos de milhões. Metade disso daí o time pode ser campeão. Então, você vê grandes entidades. Pô, uma régua que tá ali no segundo ano e já tá mordendo. É difícil jogar lá. O cara gostou ano passado. Investiu mais um pouco. Trouxe o Sinuê que jogou comigo em Barbosa. Tá aí mostrando o seu valor. Então, eu acho assim, o futsal é uma grande máquina. É um grande espelho, uma grande imagem. E o nosso patrocinador tá muito feliz com o nosso. Mais cinco anos pra frente conseguiu. Então, ninguém é louco. O cara não rasga dinheiro. Mas eu tenho certeza que o futsal tem que... Os grandes patrocinadores têm que ter um pouquinho mais de voz ativa no nosso meio. E falando agora sobre o bom ponto que... Ó, uma pergunta aqui do Wagner. Rodrigo, qual a equipe mais difícil de se enfrentar fora de casa na Liga Nacional? É, na Liga Nacional jogando fora você vai pra roubar um ponto, né? Mas Terechim é complicado. Joaçaba foi uma batalha. Corinthians, a sua nação lá lotando no ginásio é difícil jogar lá dentro. Orlândia na época de jogar dentro de Orlândia mesmo era difícil. Agora tá em São Sebastião, mas a torcida já abraçou. Então, o Foz é complicadíssimo jogar lá dentro. O Pato é complicadíssimo. Então, todos os times fora têm sua torcida, a cidade apaixonada. O mais legal do futsal é isso. A família vai, o filho vai, a mãe vai. E todo mundo acaba indo com a camisa. Você sofre uma pressão muito grande e a gente tá acostumado. E eu adoro ver o ginásio lotado pra onde eu vou. Legal. É... Tudo, pessoal. O Jonathan aqui, me dando parabéns pela convocação. É... Pergunta aqui, como você viu o futsal sendo um dos esportes mais praticados no Brasil? Ainda ter pouco apoio da parte de empresas e da mídia, igual você tava falando. Você acha que tem pouca gente, tem pouca empresa que aposta no futsal pela falta de organização? Ou você acha que é um medo de investir em um produto que é pouco... que poderia ser mais utilizado e mais vendido? O maior problema do futsal ainda não tá na TV aberta, né? A TV aberta é uma grande luta aí que eu tento... Erguei a bandeira, só que... Vinicius já tentou erguer essa bandeira. Leniso já tentou erguer essa bandeira. Falcão já ergue essa bandeira. Então a nossa liga nacional ainda é na TV fechada. Se bem que hoje a maioria das pessoas tem acesso a isso pela internet e por casa. Hoje a gente tá comprando uma coisa natural. E... Mas eu acho assim... O futsal ainda não é um... Um esporte... Uma profissão. Esse que é o problema nosso. A gente... Poucos no Brasil vivem de futsal, né? É... São o pessoal da liga. Você vê alguns times com problema de pagamento ainda. Mas é justamente isso daí. Falta um pouquinho mais de organização. O futsal é rentável. O futsal é uma exposição muito grande. Eu vejo o nosso time aqui. Tudo bem. Você tem o Falcão. É... Mas... A exposição é muito alta. O nome do Falcão é associado ao futsal. Nosso patrocinador gostou da ideia e abraçou. Mas o Corinthians também... Porra... É uma nação ali. Quantos times de camisa poderiam estar aí, E agradecendo o nosso esporte. Então, acho que falta um pouquinho ainda... Falta daquele pulo de conseguir... É... Eu brinco com o pessoal. A gente jogou contra a Joinville. Um dos melhores jogos da liga. Não foi transmitido. Por que a liga nacional não tem um canal... Ao vivo, passando todos os jogos? Por quê? Ah, porque a televisão... Tem um contrato com a televisão. Pô, vamos conversar com a televisão. Vamos tentar aumentar isso daí. Vamos tentar... Se for melhor para o futsal, vai ser melhor para a televisão. Então, acho que a nossa liga nacional deveria... Todos os jogos são ao vivo. O cara escolhe no link e clica lá. Vai ser bom para o patrocinador. Vai ser bom para todo mundo. Então, falta um pouquinho mais de organização. Falta um pouquinho mais de coragem também. Mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo aí. A liga está melhorando. Cada ano que passa, a liga vem melhorando um pouquinho. Esse ano foi muito triste não ter vinte times. A gente tem que rever isso daí também. Não pode o time uma semana antes falar que não vai estar na competição. Quantos... Você coloca aí vinte e cinco vezes três. Quantas pessoas foram ficar desempregadas numa liga nacional. Então, a gente tem que bater um pouquinho mais firmes aí. Principalmente quem tem a vaga nessa liga aí. Tem um pouquinho mais de atenção aí para a gente conseguir ter os vinte times. Daqui a pouco ter vinte e dois. Daqui a pouco ter vinte e quatro. Daqui a pouco uma liga B. E a gente começar a evoluir. Trazer o pessoal do Norte e do Nordeste para essa liga nacional. Dar um jeito. Para a gente conseguir aumentar isso daí. O Aparecido perguntando aqui. Como você se sentiu? Olha que você viu o seu nome na lista de jogadores que vão disputar esses dois avistosos pela seleção. É... Sempre fui na barriga. Desde 2011, eu estava em todas as convocações até o começo desse ano. Foi a primeira vez com o PC de Oliveira que eu não estava. É... Passou... Vários treinadores passaram por ali e eu não estava. Eu fiquei triste, mas eu torci para a seleção brasileira. É... Me pensei em ainda mais trabalhar na equipe. Eu acho que quem trabalha, Deus ajuda, como é o ditado. E eu trabalhei. E agora, mais uma vez, eu estou aí defendendo a camisa da seleção brasileira. Eu estou muito feliz. Para a seleção brasileira, o meu time é sempre segundo a pele minha. Se eu tiver que brigar, soar sangue, eu vou fazer isso. Eu espero estar nas próximas convocações também. Tem duas pessoas aqui. Matheus e Everton, perguntando sobre futsal nas Olimpíadas. Você acha que é determinante para o crescimento do esporte, aproveitando o gancho? Ou você acha que é um mundial mais fortalecido? Será que isso é possível? É o que a gente fala, né? A gente tem que ver... Todo mundo fala, pô, futsal não é olímpico, futsal não é olímpico, mas... Quem pratica futsal? Será que não quer ter um mundial só dele em 4 em 4 anos? A gente tem um mundial nosso. A gente tem um mundial que a gente para um mês para ver. No ano passado, não passou o jogo na Band, passou na Sport TV. A final, provavelmente, passaria na Globo. Então, é um mundial do seu esporte. Para ser esporte olímpico, envolve muita coisa. Eu acho que vai ser difícil esse sonho aí. Todo mundo... É um sonho que está muito distante. Primeiro, a gente tem que organizar a nossa casa para começar a sonhar. Não adianta eu estar devendo milhões de... Não adianta eu ter milhões de problemas, eu queria comprar uma piscina para a minha casa. Não adianta eu querer ter um carro do ano, sendo que eu não tenho muito para colocar na geladeira. Então, falta a gente organizar, colocar a casa em dia para depois a gente sonhar com a Olimpíada. E esse aqui você conhece? Isso. Isso daí eu tive o prazer de disputar várias competições com ele. No Mundial de 2012, ele se machucou. Lá no Japão, ele ficou fora. A gente sabe da luta que ele tem. É um cara que jogou bastante tempo fora. Eu me espelhei muito nele. Crack. Jogou no El Pozo, no Interview. Aprendi muito com ele sobre liderança. Agora ele está lá no Minas. Está encabeçando um projeto no Minas. Fico muito feliz por ele, porque é isso que eu falo. O Cício ainda está em alto rendimento, mas ele está pensando para frente. E ele está encabeçando lá no Minas. Está fazendo o Minas mudar um pouquinho. só trabalhar com molecada. Está levando estrutura. Está com a empresa dele lá de jogadores. Não vou falar. Se for fazer propaganda, depois você manda um presente para mim. É C5 junto com o Caio. Então, é isso aí. Grandes jogadores precisam estar no meio para salvar nosso esporte. Legal. O Márcio perguntando ao Rodrigo, qual a sua visão sobre categorias de base? Você acredita que os clubes ali deveriam manter a categoria de base e investir nisso? O grande problema é o seguinte, a categoria de base você não consegue fazer um contrato igual o campo. Às vezes na categoria de base o cara investe, 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 investe e depois chega no último ano por causa de pouco dinheiro o moleque vai embora. Então, a gente hoje investe na categoria de base. Nosso time contratou a categoria de base boa. Está chegando o moleque agora no meio do ano. Então, eu acho que é fundamental para um elenco ser campeão, você ter adultos. Um elenco tipo 11, 12 no adulto e você dar oportunidade para a categoria de base. Porque também não adianta você ter uma base boa sendo que você não usa ela. Então, hoje a gente veio todo o jogo. O Leozinho está ali, veio do Rio, veio do Mapeneira. O Ferretti está sempre utilizando quando pode ele. Entrou no último jogo. O Luquinha já é da casa. Então, a gente está investindo agora. A gente sabe a importância que tem a base. E os grandes jogadores saem da base. A gente espera que saiam grandes aqui e dê grandes alegrias para Sorocaba. Ainda emendando nesse assunto, o Isaac perguntando aqui. Você acha que o futsal ainda está muito associado à formação de jogadores para o campo? Por isso que falam que as equipes não têm interesse em investir. Não têm interesse em investir só para trazer para o campo para render outro valor. O problema é que o futebol de campo virou um negócio. E a molecada que desponta no futsal, o cara olha e fala assim. Eu acho que eu posso ganhar dinheiro com ele. Eu acho que é importante sim a molecada, principalmente quem decide depois jogar campo, até os 14, 15 anos, carregar junto. O campo, o futsal, o campo, o futsal. O futsal te dá uma cancha muito boa para o campo bater rápido na bola. Sua técnica de passe. Você está sempre com a bola no pé, tem que pensar antes. Então, a gente espera que o futsal seja um pouquinho mais profissional. Eu vejo aí a base do Corinthians muito forte. Eu vejo a base de Carlos Barbosa agora investindo um pouquinho mais. Nossa base aqui forte. Então, eu acho que o grande salto, o grande pulo para o futsal melhorar parte do investimento para a base. Parte de você investir no moleque. Você tirar o moleque lá, dar uma condição boa, dar um salário para o moleque. Parte disso daí. Eu vejo grandes empresas, empresários aí agora investindo nisso. Eu vejo chegando aí para essas empresas, igual eu falei com o Ciso. Tem alguns jogadores nossos também que tem uma empresa aí por trás. Então, é importante também para dar um plano de carreira para esses meninos. Tem duas pessoas perguntando aqui, Michael Reis e Italo Fialho, perguntando sobre o futsal no Nordeste. Qual a sua opinião? O que você acha que é a dificuldade de um time do Nordeste entrar numa liga nacional? Principalmente porque os clubes são mais aqui no Sudeste. Acho que o gasto, né? O maior é o gasto. Porque se você falar para um time daqui uma vez para o Nordeste jogar um jogo, ele te vai. Agora eles vão ter que vir metade de uma liga para cá, o gasto vai ser grande. Mas por que não pode um patrocinador aí pegar e fazer isso? O Nordeste sempre teve grandes times. Já teve o ABC de Natal decidindo uma Taça Brasil. Teve o Tigres decidindo uma Taça Brasil. Sempre saem grandes jogadores de lá. Grandes treinadores. A gente vê aí o Ricardinho que a gente trouxe agora do esporte. Então, tem grandes jogadores aí que estão perdidos por lá. Perdidos não porque eles jogaram as competições dele. Mas tem grandes jogadores, grandes meninos aí que o pessoal tem que dar um pouquinho mais de carinho para o pessoal do Nordeste. Você acha que existe alguma solução para que no futuro próximo aconteça isso com o Basquete Cearense e o MBB? Então, eu acho que o MBB hoje tem a Liga A e a Liga B, né? Tem a primeira e a segunda divisão. O problema é que a Liga Nacional são franqueadas, né? Como você vai tirá-la? Então, a Liga Nacional tinha que ganhar na loteria aí e comprar todas as vagas de volta dos clubes que investiam. O único jeito de salvar seria esse. E aí sim fazer a Liga A e a Liga B. Mas, por que também não podemos melhorar uma Taça Brasil? A Taça Brasil, que é um dos campeonatos mais charmosos do Brasil hoje, não é a televisão nada. Entendeu? Então, a gente tem que voltar um pouquinho mais, dar atenção para essa Taça Brasil. Porque a Taça Brasil mostra o time do Nordeste, mostra o time do Norte. E a gente tem que cuidar um pouquinho mais da Taça Brasil, dar um pouquinho mais de carinho, passar a Taça Brasil toda desde a primeira fase. Já que é uma semana, né? A gente tem que dar uma atenção maior aí, para quem sabe, lá na frente, conseguir fazer essas tão sonhadas Liga A e Liga B. Legal. Encerrando aqui, eu queria que você fizesse um convite para o pessoal de Sorocaba e região para um jogo de sexta-feira agora, porque amanhã que a gente vai, é o último da primeira fase, buscando a liderança. Acho que dá para chegar na liderança, com o tropeço do Janvilli. É, o Janvilli estava aí, né? Hoje era só secar você, mas vamos secar o Xuxa. Não vamos secar, Janvilli sim, faz parte, isso daí faz parte do esporte, e o esporte é apaixonante por causa disso. Então, eu convido aí o pessoal de Sorocaba e região, feriado prolongado aí, sexta-feira às 9 horas. E pode tropeçar, então a gente espera fazer o nosso dever e ver o que acontece. Chegamos ao nosso objetivo ali de ficar em primeiro e segundo colocado, e a gente espera aí terminar com chave de ouro. Passando aí para agradecer todo mundo que ficou na live, depois vou ter o cuidado de ver recado por recado aí, ficar salvo, alguém vai passar para a gente responder vocês aí pelo que eu não respondi. Então, valeu. Esse aqui é o nosso assessor de imprensa, nosso fenômeno. É o cara que está no dia a dia tirando foto com nós, brigando com nós. Campeão da Liga, esse cara aqui em 2014, campeão da Liga, campeão mundial. Já ganhou tudo com o esporte. Valeu, galera. Valeu.